Oi, e o Daniel, chegou bem? Com a corda toda, próxima porção de presentes, amanhã ele tá aí. Já tava fazendo falta. Nem diga, o Carlos já chegou, o Daniel tá atrás dele. O Carlos tá muito atrasado, já ligou do celular pra gente avisar a dona Rafaela quando ela chegar. A Rafaela vem hoje aqui? É, porque eu espanto, Sheila. Ai, coisa engraçada. Olha, sonhei essa noite todinha com a Rafaela. Estranho, né? Bom, vamos trabalhar? Eu trouxe isso aqui pra você. Pra mim? Nossa, Sheila. Deus, será? Sheila, que lindo. Aquele. É, eu fiquei matutando, matutando, pensando em você. Eu quis te dar uma força. Aí eu achei que se eu te desse uma coisa minha, que eu gosto, ficaria mais fácil. Né? Como eu faria com uma irmã que eu nunca tive. Ah, obrigada. Obrigada. Só tem uma coisa que eu acho que eu devia falar pra você, como amiga, sabe? Só que não comenta com o Carlos, porque eu acho que ele pode ficar magoado, mas... É a Rafaela. Cuidado com a Rafaela. Sabe, porque ela tem duas caras. E depois você é uma pessoa aberta, você pode se abrir e aí acabar se machucando, né? É, já me falaram sobre ela. A própria Joyce. Ela conheceu a Rafaela. Você sabe que o Bruno, filho dela, vem aqui e tem saído com a Joyce, mas são só amigos. Só que a Rafaela pensa que é namoro e tá na marcação. Imagina então se ela sabe que a Joyce tá grávida. Deus me livre. Tem que estar aqui, a ultrassonografia da Joyce. Tem que estar aqui, meu Deus. Ai, onde está? Não. Ai. Ai. Tá aqui. Não, Sheila. A dona Rafaela ainda não chegou. Você quer que eu te avise? Não, não. Eu quero que você dê um pulo aqui. Eu preciso de um favor teu, Tânia. Urgente. Você só não fala nada pra ninguém, tá? No consultório do Daniel? É. Assim que a Rafaela chegar. Você só tem que fazer isso. Você leva ela pra lá pra esperar pelo Carlos. Você diz que é mais confortável, mais fresquinho, sei lá. Mas faça essa criatura esperar no consultório do Daniel. Nossa, Sheila. É tão importante assim? Não me faça perguntas. Faça o que eu tô te pedindo. Tá? Confia aqui na sua amiga e... E bico calado. Quando eu puder, um dia, eu te conto e você vai entender direitinho. Confia em mim. Tudo bem. Com licença. Como é que tá, dona Zuleika? Numa tristeza de cortar o coração. Você falou com ela sobre mim? Até tentei. Mas ela não quer assunto sobre os dois. Como é que eu posso ir embora daqui sem me despedir dela? Olha, eu vou fazer um chazinho pra ver se ela melhora. Ela não comeu nada até agora. Tá. Trouxe meu chá, Chica. Eu trouxe seu chá, dona Zuleika. Eu vim me servir pela última vez e me despedi da senhora. Eu vou fazer um chá, dona Zuleika. Eu vou fazer um chá.